Eu acho que as perguntas mais importantes já fez-se de facto a deputada Isabel Moreira, mas eu, sendo da Comissão de Saúde, também tenho algumas dúvidas aqui de outro âmbito. Concordo plenamente com as sugestões que o professor Aranda da Silva nos sugeriu no que diz respeito aos problemas, à questão das normas de orientação clínica, penso que era importante haver alguma menção no diploma, mas isso estamos em fase de especialidade e depois podemos apresentar as propostas, ainda não estamos na fase de as apresentar, mas pareceu-me uma boa sugestão, normas de orientação clínica, que devia ser uma exigência deste diploma, a questão do cultivo, que era preciso garantir, do autocultivo, que era preciso garantir a tal uniformidade do teor. Ora bem, a questão do cultivo tinha a ver, penso eu, na filosofia que está no projeto com, de alguma forma, problemas de acesso, que também foi aqui falado. De facto, o problema é quem é que pode aceder depois a estas substâncias. Já não percebi muito bem quando tinha dúvidas no que diz respeito a como é que as farmácias vão operacionalizar esta substância. Quer dizer, quando se... Não, mas as plantas. Ah, e as plantas. Pronto, porquê? Porque a farmácia hoje em dia já não tem medicamentos manipulados, né? Já caiu em desuso, é isso? Não, mas as plantas têm sabidas, não há nada. Pois, mas, pronto, o que eu acho é que há várias maneiras de utilizar esta substância para fins medicinais, pode não ser a planta propriamente dita, não é? Há várias questões, os óleos, eu já ouvi falar que noutros países existem óleos que são vendidos, que fazem muito bem, por exemplo, até há pessoas que têm aquelas doenças musculares e degenerativas e que têm, de facto, uma eficácia, no que diz respeito a dor enorme e que em Portugal, por exemplo, neste momento nós não temos, não temos, não temos acesso, se quiser pode-se mandar vir, mas a qualidade não é garantida, portanto continuamos sempre neste problema, que é, de facto, em Portugal podem existir, porque há mecanismos em que as empresas, se quiserem, propõem um produto ao Infarmed e ele é licenciado ou não, mas o que é certo é que como não há iniciativa no sentido de pôr esta substância no mercado, continuamos todos a comprar, se quisermos, sem qualidade, sem segurança e, portanto, eu acho que se algum mérito tem este diploma, pode ser, de facto, a segurança, porque hoje a posse destas substâncias em Portugal é considerada um ilícito, não é, não é um ilícito criminal, mas é um ilícito, não é? E, portanto, não é assim tão estapafúrdio existir um diploma que vá regulamentar tudo isto e legalizar também para fins, e é isto que só, e que se trata, para fins medicinais, porque as pessoas hoje, o que têm acesso é substâncias que, se for para fins medicinais, qualidade não têm nenhuma, ou pelo menos correm esse risco. Programas de controle no cultivo, eu compreendo, mas sabe melhor que eu que há já uma plantação industrial, que é de uma empresa canadiana e eu imagino que esteja, que tenha todas as seguranças e, de facto, foi licenciada em Portugal, portanto, também não é nenhum. Agora, o problema de, também achei interessante a sua sugestão no que diz respeito a destacar evidência científica para algumas patologias, também acho que sim, que deveríamos ter cuidado agora em fase de especialidade de destacar as patologias, porque, de facto, a substância não é igual para todas as patologias. Gostei também dessa sugestão. Quanto à comparticipação, que lhe chamou financiamento, discordo completamente, porquê? Porque nós, quando fazemos uma lei, principalmente no que diz respeito a medicamentos e à lei que se trata, se falarmos já, nós não podemos, neste momento, decidir qual se vai ser comparticipada ou não. Quer dizer, isto é o governo. Nós podemos, depois, se a lei for aprovada, pedir, fazer uma recomendação, pedir para que a comparticipação seja, bem, mas isso é uma decisão já técnica e tal. Portanto, em lei, estar a pôr já uma exigência de comparticipação, chamam-lhe... Pois, eu não percebi bem, porque falou em financiamento. Mas é que nós não depende, quer dizer, uma coisa é, nós estamos numa fase em que a prescrição não vai ser, a prescrição vai ser médica, só quem tem poder de prescrever são os médicos. E, portanto, nós já à partida dizemos que no futuro pode ser, todos os medicamentos podem ser objeto de comparticipação, mas isso não depende, neste momento, pronto. Isto, pronto, pois, eu também gostava que explicasse melhor qual era a sua ideia, que eu não percebi bem. Em termos da tal visão política e da oportunidade política, temos ouvido muitas críticas, que de facto não é preciso, que de facto há outros medicamentos, que de facto há medicamentos que servem e que são, que têm os mesmos efeitos, que já existem no mercado, portanto, no sentido de oportunidade, que isto seria uma iniciativa que trazia uma agenda encapotada. Bom, todas essas dúvidas que nos têm posto, eu acho que podem ser ultrapassadas precisamente pela evidência científica, por percebermos que é uma substância que já tem muitos anos e que é utilizada em muitos países e que, se de facto não é utilizada em Portugal, é porque ela não existe no mercado. No mercado só existe o Sativex e que é incomportável e que não tem. Portanto, nós temos que perceber qual é a bondade, que é muita, que eu sei que é, porque senão não tínhamos tanta gente interessada, nem tantas empresas interessadas em produzir canábis e vieram logo para o nosso país produzir porque têm condições especiais, não é, as tais condições que são especiais. E, portanto, na resposta eu só gostava que o professor Aranda da Silva nos dissesse melhor qual é a bondade e a evidência de que ganharíamos com a legalização e por esta substância no mercado para fins medicinais.